Então, vamos lá. Bom dia. Eu corrigi a prova de vocês, a segunda chamada que vocês fizeram. Ninguém se saiu ótimo. Um aluno se saiu, teve uma nota boa, foi o Matheus que está aqui presente. Os outros alunos tiveram notas regulares ou ruins. Mas, assim como falei na avaliação de vocês quando devolvi ontem pelo Classroom, notem que essa avaliação teórica é apenas parte da avaliação e a menor parte da avaliação teórica. E que mesmo assim, a avaliação teórica é só parte da avaliação, porque ainda tem a parte prática da cadeira. Então, assim, uma nota ruim em uma prova escrita da avaliação teórica não significa muita coisa. Mas significa que há problemas a serem corrigidos, né? Assim, eu devolvi, desculpem, eu devolvi para vocês, pessoal, eu vou só interromper aqui um minuto para dizer um negócio para vocês. Eu estou um pouco chateado e talvez a aula não saia muito boa hoje e eu já queria pedir desculpa para vocês por causa disso. Acabei de receber a notícia de que mais dois colegas nossos lá do Centro de Tecnologia morreram essa noite por causa da Covid. Um dos nossos colegas da Engenharia Ambiental tinha 32 anos, professor Erlon, e o outro da Engenharia de Produção tinha 57. Então, eu estou triste e eu não estou conseguindo disfarçar isso aqui para vocês. Espero que vocês entendam e eu vou tentar fazer o melhor aqui, mas está complicado. só um minuto. Vamos lá. Quem era da produção? Não entendi. Da produção quem era? Eu não estou ouvindo direito, peraí, só que eu vou arrumar aqui. Só um minuto, gente, que eu estou arrumando o som aqui. E aí, eu vou falar aqui. Alguém fala aí alguma coisa para eu saber se está... Tinha perguntado quem era o professor da produção. Tá, já ouvi aqui. Vocês conseguem ver? É o Erlon da Ambiental e o Mocelin da produção. Não sei, eu não consigo não. O professor, eu pensava que era o Mocelin mesmo, que eu estava tendo cadeira com ele. Ele faleceu. E nunca mais tinha dado notícia do ele. Pois é. Ele faleceu essa noite e o Erlon também da Engenharia de Produção, ele era muito jovem. E não sei como é que vai ficar as coisas, a gente está perdendo um monte de gente, perdendo familiares, perdendo amigos, perdendo colegas, vocês perdendo professores. Os dois que morreram foram o João Vitor Mocelin, o Erlon Lopes Pereira. Um era o Mocelin, o outro era o Erlon. É isso. Eu não consigo banalizar essas notícias. Eu não consigo não ficar... não sei. É muito difícil. Bem, vamos tentar. Vamos para frente. Vamos tentar seguir. Pois bem. Então, eu falava para vocês que as notas de vocês não foram as melhores, mas foram melhores do que seriam da primeira vez que vocês fizeram, ou no máximo iguais, não foram piores. e que elas não significam muita coisa. Nota, prova, para mim, ela é uma forma de avaliar, mas ela não é a mais importante. E nesses tempos de pandemia e nesses tempos de aula remota, eu descobri que ela não só é a menos importante, como ela é a menos eficaz de avaliar o processo de aprendizagem. Que nessa época percebi que se baseia muito mais em confiança, em parceria, do que numa nota atribuída para as questões feitas em um determinado tempo de aula. Eu não entendi. O João Peito estava solicitando para entrar na chamada. Ele está dizendo. Tá, obrigado. Eu já autorizei aqui. Bom dia, João. Eu vou agora começar a mostrar para vocês uma coisa que eu fiz para corrigir a prova de vocês. Eu tenho uma planilha. Eu não devolvi a planilha porque eu quero que vocês não copiem a minha planilha. Eu quero que vocês se esforcem para fazer a planilha de vocês ou então façam na calculadora para que vocês aprendam o processo. Mas eu vou devolver um print para cada um de vocês. Como cada um de vocês tem resultados numéricos diferentes por conta da matrícula de vocês, eu vou devolver um print para cada um de vocês via Classroom dos resultados de vocês. Eu estou permitindo o pessoal entrar, mas eles não estão conseguindo entrar. Não sei o motivo. o João entrou. Bom dia, João. Pronto. E eu vou devolver para vocês então o print com os resultados de vocês para vocês fazerem um checklist e é muito importante que vocês refaçam a questão e vejam onde é que erraram para descobrir quais são os erros e tirarem e não errem pelo menos não errem as mesmas coisas de novo. Certo? Mas eu estava pensando no que falta a gente fazer e no tempo que a gente tem e no que eu tinha programado. Eu vou pedir para vocês para eu apresentar uma tela agora que é a minha tela do computador. eu vou compartilhar com vocês porque eu queria que vocês vissem uma coisa. vocês estão vendo a minha tela de internet? Turma? Eu sim. Ok. É o seguinte. Eu tinha programado para vocês no curso de vocês essa quantidade de assuntos em aulas específicas. a nossa aula de hoje é essa aula aqui. E faltaria essa aula aqui que é o último assunto do curso que é a calculocação de cursos circulares para fazer a avaliação de vocês. Ponderando o que tem acontecendo o que vem acontecendo o tempo que a gente tem e a velocidade de aprendizagem que a gente está tendo eu decidi o seguinte. Eu decidi que eu vou excluir o último assunto da avaliação de vocês mas vou deixar a aula gravada para que vocês aprendam a fazer. Então é muito importante que vocês assistam a aula 11 que é a aula relativa a cálculo e alocação de curvas mas eu não vou cobrar de vocês nem na segunda AP nem no AF. Tá certo? e eu vou hoje aplicar para vocês a aula a última aula que a gente deu foi essa aqui de aula de representação de relevo e eu vou dar para vocês hoje a aula de levantamento topográfico plane-altimétrico que na verdade é só um jeito diferente de chamar tudo que a gente já aprendeu agora tanto na primeira parte de planimetria quanto nessa segunda parte de altimetria. Vocês vão ver isso aqui então eu vou deixar eu vou deixar para vocês para que vocês assistam e ela não só é importante porque ela faz parte da emenda de vocês a parte de cálculo e alocação mas porque ela também vocês vão voltar a este assunto e vão precisar dessas informações quando forem fazer PCV que é projeto de construção da infraestrutura viária que é uma próxima disciplina uma próxima componente ofertada pelo DET para o curso de engenharia de vocês então quando vocês depois vocês dão uma olhada nela e deem uma lida vai ficar aí para vocês fazerem mas eu vou encerrar vou encerrar o curso o curso com vocês para a cobrança de prova aqui na aula na aula do levantamento topográfico plane-altimétrico que é a que eu vou dar hoje ok peço a vocês que se eu eu esquecer de colocar alguma aula algum vídeo alguma coisa vocês me cobrem isso no WhatsApp porque a minha cabeça não está boa e às vezes eu tenho material acho que coloquei não coloquei e vocês precisam disso para poder estudar para fazer as avaliações fazer as atividades tá certo então vamos voltar eu vou vocês estão vendo aí a minha a minha tela ainda agora com a apresentação sobre o levantamento topográfico plane-altimétrico ok então esse de fato vai ser o último assunto que a gente vai ministrar a aula para cobrança de avaliação e e depois a gente vai fazer uma segunda AP onde eu vou cobrar só altimetria e plane-altimetria e e depois vai ter um AF onde cai todo o conteúdo do semestre é para quem precisar fazer mas não esqueçam que a parte mais importante que eu considero do curso é que vocês desenvolvam as atividades e notem que é melhor que vocês façam e entreguem atrasado do que não fazer porque o objetivo das atividades para vocês pode ser que seja contribuir na nota mas o objetivo das atividades que eu faço para vocês é para que vocês aprendam se obriguem a exercitar se deparem com as dúvidas e aprendam o conteúdo que foi ministrado online aqui certo? então é muito importante que vocês façam as atividades criem dúvidas errem acertem perguntem e aí a gente vai crescendo nesse sentido pois bem o levantamento topográfico a gente viu na primeira parte do curso o levantamento topográfico planimétrico onde a gente se preocupou em definir e encontrar as coordenadas planimétricas ou seja as coordenadas planas projetadas sobre um plano horizontal que a gente chamou de plano topográfico coordenadas essas poderiam estar no formato de coordenadas topográficas locais x y coordenadas planas UTM norte e este coordenadas que eram simplesmente davam para a gente a posição de pontos no espaço nos permitiam calcular por exemplo perímetros distâncias áreas da poligonal e aí a gente veio no curso de topografia no viés de aprender que métodos e equipamentos nos ajudariam a fazer esse tipo de levantamento e aí apresentamos conceitos de ângulos de distâncias de normas de erros método de levantamento planimétrico por poligonação usando caminhamento por ângulo horário caminhamento por deflexão método de levantamento por pontos ou seja detalhes através de radiação estação livre interseção bilateração e cálculo de área essa foi a parte de planimetria aí entramos na parte de altimetria onde o importante era agora a determinação da coordenada vertical a distância vertical que ganhava em relação a alguma referência diferente um nome diferente então se eu usava como referência o nível médio do mar essa distância vertical ganhou o nome de altitude autométrica ou simplesmente altitude se eu usava como referência um plano arbitrário qualquer uma superfície de referência arbitrada por mim essa distância vertical ganhou o nome de pota se eu usar por exemplo um receptor GNSS GPS por exemplo para determinar essa distância vertical essa distância vertical ganhou o nome de altura geométrica então dependendo da referência que eu vou utilizar se a referência for o geóide o nível médio do mar se a referência for uma arbitrária ou se a referência for o elipsoide de revolução essa distância vertical que é a coordenada Z acaba ganhando um nome diferente então a parte autométrica visa simplesmente determinar essa distância vertical com essa distância vertical e a posição plana dos pontos a gente consegue gerar diversos produtos cartográficos e aí a gente mostrou para vocês na aula anterior a definição e como a gente constrói em perfil longitudinal uma seção transversal uma planta de curva de nível uma planta de pontos cotados um modelo numérico do terreno como a gente determina mapa de declividade qual é o conceito de declividade que é um indicador que nos dá a noção de quão íngreme é o terreno se ele está subindo se ele está descendo se ele está subindo muito se ele está descendo muito se ele está subindo pouco mostrei para vocês as classificações dadas pelo DENIT e pela norma brasileira de cartografia em relação aos graus de declividade do terreno e terminamos com um cálculo de volumetria ao cruzar o terreno natural com uma superfície plana ou com uma superfície qualquer e determinar volumes de corte aterro que são superimportantes para obras de engenharia como marragem terraplenagem movimento de terra construção de estradas e uma série de outras atividades de engenharia pois bem na aula de hoje a ideia é juntar essas duas partes iniciais que foram feitas separadamente aqui na parte de planimetria e na parte de altimetria o que dá o que resulta num levantamento plane-altimétrico bem a boa notícia é que não é um assunto novo é um assunto que vocês já conhecem porque se vocês viram separadamente a parte de planimetria e se já viram separadamente a parte de altimetria vai ficar fácil vocês entenderem aí que o que eu quero agora é ao invés de determinar só no plano horizontal as coordenadas x, y é determinar no plano horizontal e vertical simultaneamente as coordenadas x, y, z de um ponto assente na superfície terrestre representada aqui por essa por essa por essa linha em perfil vermelho então a norma brasileira NBR 13133 ela define o levantamento plane-altimétrico como o levantamento topográfico acrescido da terminação o levantamento plane-métrico acrescido da determinação altimétrica do relevo do terreno e da drenagem natural ou seja é simultaneamente eu determinar a informação tridimensional de pontos na superfície do terreno naturalmente a gente consegue fazer isso através de duas formas ou fazendo separadamente a planimetria a altimetria e depois juntando tudo num único documento ou fazendo isso simultaneamente através de uma operação de campo através de estação total que consegue medir ao mesmo tempo distâncias inclinadas ângulos verticais e ângulos horizontais que nos dão a condição de fazer o levantamento plane-altimétrico simultâneo motivo pelo qual as estações totais passaram nas últimas duas décadas a vigorar como o principal equipamento de levantamento topográfico convencional no campo os teodolitos acabaram ficando em segundo plano porque as estações totais pelo próprio desenvolvimento e pela possibilidade de medir distâncias eletronicamente elas aceleram muito o levantamento a medida que também diminui a quantidade de erro onde eu não tenho que fazer anotações sobre os ângulos medidos ela registra ela tem uma memória interna que é capaz de registrar os dados que foram medidos e isso reduz a possibilidade de eu fazer qualquer anotação errada e acelera muito com a medição de distância eletrônica por conta dos distanciômetros que estão instalados nas estações totais diminui o tempo de levantamento então isso acelera o processo e aí isso com acelerar o processo a gente diminui o tempo de trabalho em campo e melhora muito a produtividade topográfica então as estações totais são os equipamentos destinados a fazer o levantamento topográfico em altimétrico eu tenho aqui para vocês só uma representação mas uma estação total que nos permite sem uso de treino obviamente nos permite determinar distâncias uma estação total emite ondas eletromagnéticas vocês não tiveram contato com essa com essa com essa possibilidade dela porque veio a pandemia a gente não pode fazer isso a gente tem diversas estações totais de diversas marcas diferentes no nosso laboratório que vocês não puderam usar ainda mas o levantamento topográfico em altimétrico permite não apenas fazer a poligonação que é percorrer as estações de uma determinada poligonal como também fazer o levantamento de detalhes simultaneamente através de diversas medições diferentes quer sejam elas bilateração interseção irradiação e estação livre aí vocês tem uma representação de estação total fazendo medições de distâncias e ângulos que permitem determinar por exemplo a altura de uma edificação a área de uma edificação ou o volume de um determinado de uma determinada escavação distância entre dois entre dois pontos ou simplesmente levantar diversos detalhes na paisagem que nos permitem fazer a planta topográfica daquilo que está sendo levantado tudo bem até aí gente? Vocês estão aí ainda? Sim Ok Eu pergunto se está passando direito aí para vocês o PowerPoint Está na página aí que comece? Tá Ok Quase no final do curso eu achei um jeito de fazer de fazer o negócio eu descobri que eu não posso fazer uma apresentação de uma janela eu tenho que fazer a apresentação da minha tela e aí quando vocês estão vendo no Meet quando vocês estão vendo a apresentação da minha tela tudo que eu ver aqui é o que vocês vão ver também agora quando eu faço a apresentação de uma janela nem sempre o que eu estou vendo é o que vocês estão vendo aprendi isso no final de dois semestres de aulas aulas remotas bem então os equipamentos que a gente usa normalmente para fazer levantamento topográfico plane autométrico direto são as estações totais eu estou aqui com vocês com a representação de uma das estações que a gente tem no nosso laboratório que é uma estação total ruíd que nos dá vocês veem aqui que ela tem existe uma diferença aqui do lado direito eu tenho um teodolito é um teodolito eletrônico mas é um teodolito nesse teodolito eu tenho até um visor eletrônico mas esse teodolito notem que a luneta dele ela não é espessa olhem a diferença entre essa luneta da estação total verde do lado esquerdo e a luneta amarela do lado direito essa aqui é a luneta do teodolito eletrônico e esta aqui é a luneta da estação total ela é mais robusta porque existe embutido nela aqui tanto em cima quanto embaixo um distanciômetro eletrônico essa capinha verde que está aqui na verdade ela é um material polimérico que é invisível para micro-onda significa que aqui dentro tem um equipamento eletrônico que é um distanciômetro eletrônico que emite e recebe sinais e esse distanciômetro eletrônico emite os sinais que não são impedidos de se propagarem por conta dessa proteção verde ela é invisível para micro-ondas para a onda eletromagnética ela emite a onda a onda se propaga no espaço e vai até um prisma e volta e é recebida por essa mesma distanciômetro e aí ele consegue mensurar e guardar qual foi a distância que foi medida entre o eixo da estação total e o eixo do prisma e isso acelera demais a produtividade vocês podem ver aqui o display da estação total com uma série de botões e tem um visualizador aqui que a gente consegue visualizar tanto os ângulos quanto as distâncias medidas guardar atribuir descritivos dizer qual é o número do ponto e a gente faz tudo isso com esse teclado com firma igual como se fosse um teclado de computador eu digo esse é o ponto P1 o ponto V1 o ponto Q1 o ponto B2 a irradiação do porte casa, rua, árvore, torneira tudo a gente coloca através de uma biblioteca que tem aqui dentro a gente chama e grava e ela registra a informação e ela vai criando uma caderneta eletrônica que depois pode ser descarregada no computador e processada através de um software de processamento de dados topográficos ok uma outra alternativa de eu não no caso de eu não ter uma estação total é eu trabalhar com teodolito que pode ser um teodolito ótico mecânico ou um teodolito eletrônico como esse e trabalhar também com nível então eu farei operações diferentes com equipamentos diferentes em tempos diferentes depois somarei os resultados o que dá muito mais trabalho e demanda muito mais tempo ok pois bem como não tem novidade nenhuma não tenho o que eu dizer para vocês que seja diferente eu queria pedir que vocês pegassem a calculadora de vocês aí e vou passar aqui uma atividade para que vocês começassem a compreender o que é que a gente está falando de levantamento plane autométrico e como é que isso se processaria num problema de engenharia no campo ok suponha que você suponha que você suponha que você é ótimo só um minuto suponha que você é um engenheiro ou a engenheira de campo de uma obra onde foram constatadas discrepâncias no movimento de terra ok então você você está trabalhando como engenheiro de campo numa obra de terraplenagem onde existe a movimentação de solo de terra e por algum motivo aquilo que foi planejado para ser movimentado está diferente daquilo que de fato está acontecendo na obra ou pelo menos aquilo que está sendo apresentado para você assim você solicitou a realização de levantamento planilha altimétrico na área em questão para confirmar qual seria o volume médio de solo que deveria ser removido e transportado existe uma empresa terceirizada que foi encarregada do transporte do material transporte do solo e que ainda no meio da obra emitiu fatura cobrando duas mil viagens deixa eu contar deixa eu contextualizar isso para vocês para vocês compreenderem numa obra de movimento de terra vamos dizer que vocês estão construindo uma barragem uma obra de engenharia muito comum na região nordeste muito comum aqui no Ceará é a construção de barragens de açudes para armazenamento de água e uso posterior na época de seca pois bem para construir uma barragem você precisa fazer o levantamento do terreno depois você precisa construir impedimentos que barrem o escoamento da água de forma que ela fique armazenada em uma determinada região e para isso você vai precisar movimentar a terra vai precisar fazer algumas escavações vai precisar fazer alguns aterros e movimentar a terra numa obra de movimento de terra numa obra de terraplenagem essa movimentação de terra ela é mais é o processo a etapa mais cara da obra normalmente uma empresa de engenharia que vai construir a barragem ela contrata ou subcontrata uma empresa terceirizada para fazer o transporte desse material e esse transporte é pago por viagem então vamos dizer que eles têm caminhões caçambas que vão que vão transportar a cada viagem 16 metros cúbicos de solo em cada caminhão se eles fazem 2 mil viagens eles vão cobrar 2 mil viagens vezes 16 metros cúbicos então eles vão cobrar 2 mil vezes 16 e eles vão cobrar 32 mil metros cúbicos de volume transportado e vocês vão ter que pagar por isso uma empresa de engenharia que faz um projeto e se prepara e se planeja para fazer esse pagamento ela não pode estourar muito esse orçamento porque essa é a parte mais cara da obra senão ela inviabiliza a construção acontece que eles se prepararam para pagar 2 mil viagens ainda estavam no meio da movimentação de terra da obra e a empresa já estava cobrando o total de 2 mil viagens o que significa que tem alguma discrepância alguma diferença essa diferença pode ter ocorrido por dois motivos o primeiro motivo é que pode ter havido um erro de cálculo de planejamento da empresa na hora de fazer o cálculo do volume de terra o que é um suicídio empresarial então por isso que engenharia faz parte das ciências é tecnologia que tem como base matemática e física mas faz parte das ciências exatas e que a gente tem um importante componente quantitativo onde eu não posso me furtar a fazer controles e ter erros grosseiros como esse sob pena até de falir uma empresa a outra possibilidade é de que se eu não cometi nenhum erro no cálculo do volume a ser transportado tem alguma empresa aí querendo se dar bem e roubar e cobrar mais e está transportando a menos e cobrando a mais da minha empresa e eu tenho que descobrir isso como é que eu vou descobrir isso fazendo levantamento topográfico planimétrico para confirmar o volume que foi transportado ok para fazer cálculo de volume eu terei necessariamente que calcular uma área isso é levantamento planimétrico vou ter que determinar as coordenadas dos vértices de uma poligonal calcular a área e multiplicar essa área pela profundidade média que eu estou chamando aqui de altura média de corte que é de 50 centímetros 0,50 metros para achar um volume na hora que eu descobrir esse volume eu vou dividir isso por 16 metros cúbicos que é o que cabe em cada viagem e descobrir quantas viagens de fato eu vou precisar eu precisei ou precisarei para transportar todo o material que foi escavado dali vocês estão conseguindo acompanhar até aí gente então sim beleza eu não sei eu não sei se vocês já fizeram geotecnia mecânica dos solos não sei não sei o que que vocês fizeram de cadeira até agora e também não sei se vocês já ouviram falar de taxa de empolamento mas para que vocês compreendam o que eu vou dizer aqui eu vou adiantar essa parte para vocês se é que vocês já não viram alguém aí já ouviu falar o que é taxa de empolamento já fez geotecnia mecânica dos solos materiais de construção alguma coisa assim que tenha tratado de solos e que fale o que é taxa de empolamento alguém já ouviu falar esse silêncio me diz que não e aí eu vou explicar para vocês então o que é taxa de empolamento taxa de empolamento de solo é o seguinte vocês imaginem que o solo no seu estado natural contém uma quantidade determinada de vazios o solo é composto de grãos dependendo do tipo de solo de uma composição aí de diferentes partículas em diferentes formatos que a gente classifica de forma mais geral como sendo areias silts argilas e pedregulhos ou rochas agregados é uma composição tudo isso em diferentes granulometrias mas dentro desse solo tem também água e tem também vazios ok um solo no seu estado natural que ficou ali que foi originado de uma determinada rocha a partir das intempéries que ficou ali durante milhões de anos ele tem uma quantidade de vazios muito pequena porque o próprio o peso próprio do material junto com aquilo que está acima dele árvores vegetação rochas pessoas andando edificações e tudo mais foi compactando no decorrer das eras geológicas e ele está extremamente compactado e com índice de vazios muito pequeno quando a gente quebra corta esse material tira esse material ali geralmente através de equipamentos mecânicos uma pá mecânica uma escavadora vai ali traz e desconstrói aquele material ela agrega àquele material uma quantidade de ar muito maior do que ele tinha inicialmente o que faz com que o volume dele se expanda a taxa de empolamento é exatamente isso é representado por uma relação uma fração entre o volume o volume que ele tem do volume que ele tinha então o volume expandido dele quando eu digo que a taxa de empolamento representa 10% é que se ele tinha um metro cúbico antes de ser mexido cortado retirado quando ele é quebrado e é inserido nele uma quantidade de ar ele cresce em 10% então se eu cortei ali um metro cúbico na hora de eu transportar eu vou transportar 1,1 metro cúbico ou seja 10% a mais porque ele vai ter um volume maior em função da inserção de vazios e de ar nele todo mundo entendeu aí o que é taxa de empolamento deu para entender pode explicar de novo sim quem falou Andrei então Andrei quando a gente tem um solo em estado natural que não foi não foi mexido ele tem uma quantidade de vazios muito pequena ok essa quantidade eu vou eu vou tirar aqui a minha a minha a minha a minha apresentação para ficar no formato que eu possa que eu possa escrever aqui deixa eu colocar aqui uma caneta então imagina que eu tenho uma determinada área e desta área é eu vou escavar e esta área nunca foi mexida e eu vou escavar daqui um metro cúbico de volume na hora só que esse material que está no seu estado natural tem uma quantidade de vazios muito baixa muito pequena porque ele foi está compactado ali há muito tempo e ele foi compactado ali por chuva por peso próprio por peso de tudo que está acima dele esse um metro cúbico é o volume que eu vou cortar só que quando eu corto esse um metro cúbico eu quebro esse material destorrou esse material e eu tiro esse material para ser transportado ele expande de um metro cúbico para 1,1 metro cúbico então aquilo que eu tirei um metro cúbico mas agora ele expandiu ele ficou maior para 1,1 metro cúbico ou seja ele cresceu 10% porque ele cresceu 10% porque aqui ele estava com índice de vazios pequeno e quando eu quebrei ele e eu for transportar eu inseri dentro dele um volume de vazios e de ar maior então ele sofre uma expansão a taxa de empolamento é exatamente isso quanto de expansão um solo terá entre ser cortado e ser transportado ok diferentes tipos de solos tem diferentes taxas de expansão solos arenosos sofrem uma expansão muito pequena porque os grãos se acomodam da forma mesmo que não haja compactação a forma arredondada dos grãos de areia acaba fazendo com que ele não perca muito ar dentro dele agora se eu estou falando de materiais muito finos ou laminares como argilas e silts quanto mais material fino eu tiver no solo mais compactado mais expulso vai ser o ar e menos volume ele vai ter na hora que eu mexo nesse material eu coloco mais ar e aí ele se expande mais então materiais argilosos e siltósicos que tem uma composição maior de silte e argila se expandem mais materiais arenosos se expandem menos então cada material tem uma proporção e esse nosso solo em questão tem 10% de expansão ou seja tem uma taxa de enfolamento de 10% deu para entender agora Andrei? deu sim beleza por que isso é importante? isso é importante porque depois que eu calcular qual foi o volume que foi cortado o volume a ser transportado vai ser esse volume acrescido na taxa de enfolamento eu tenho que aumentar aí em 10% porque eu vou inserir e o volume vai aumentar ok? pronto bem só que para fazer levantamento para fazer esse levantamento e dar essa resposta eu vou ter que para calcular o volume eu tenho que calcular a área e multiplicar pela altura média de meio metro para calcular a área eu tenho que determinar as coordenadas finais do ponto para determinar as coordenadas finais do ponto eu tenho que ter distância horizontal e ângulos horizontais então eu tenho que fazer levantamento planimétrico ok? só que se eu for utilizar uma estação total essas distâncias horizontais não vão ser medidas através de distância direta com o treino elas vão ser medidas com a estação total então provavelmente o que eu vou medir vai ser distância inclinada que eu vou ter que converter em distância horizontal como a gente viu no nivelamento trigonométrico na aula passada pede-se determinar usar as múltiplas dos alinhamentos que é uma coisa super importante e foi onde foi a maioria de vocês errou na avaliação passada é importante levantamento planimétrico planimétrico inclui a altimetria mas inclui também a planimétria por isso que levantamento azimuts é super importante que vocês saibam e vocês não podem sair de topografia sem saber as cotas dos vértices e aí vem a altimetria 2, 3 e 4 a declividade média vocês já sabem o que é a declividade vocês podem calcular a declividade 1, 2 2, 3 3, 4 4, 1 fazer a média modular dessas declividades ok? as coordenadas finais do vértice aqui é a planimetria a área da poligonal aqui é a planimetria e aqui é uma conclusão de engenharia para o problema que vocês de fato querem que é qual é o número de viagens para transportar todo o material que foi cortado não esqueçam que eu tenho que achar as coordenadas finais do vértice multiplicar pela altura média de corte para achar o volume depois isso eu tenho que ampliar em 10% por causa da taxa de empolamento dividir pelo volume transportado por cada caminhão que é 16 metros cúbicos e aí eu acho o número de viagens a ser executado para transportar todo o material que foi cortado deu para entender? esse é um problema de engenharia completo que é muito comum em obras de engenharia de movimentação de terra inclusive pois bem a caderneta do levantamento é essa que está aí olha lá está chovendo foi feito um levantamento planeo altimétrico a estação total a altura do prisma foi constante de 1,80m as coordenadas do ponto 1 e do ponto A são fornecidas são conhecidas então a coordenada x, y do ponto 1 a coordenada x, y do ponto A são fornecidas para que a gente tenha a orientação da poligonal ok? assim como é fornecida a cota do ponto 1 de sorte a gente conseguir calcular a cota as cotas do ponto 2 do ponto 3 do ponto 4 e as diferenças de nível e as declividades ok? a caderneta então é apresentada aqui a altura do aparelho então na estação 2 notem que a primeira linha da poligonal é apenas para a orientação estacionei na estação 1 fi ré no ponto A que a coordenada é fornecida fiz vante no ponto 2 um ângulo horário de 45 graus apenas para orientar a poligonal então olhem aqui embaixo esse aqui esse aqui são as informações iniciais ok? eu tenho aqui o ponto A que eu vou colocar em qualquer lugar que é esse ponto vermelho o ponto A ok? então é a coordenada X e Y aqui desse ponto aqui é a coordenada Y aqui é a coordenada X eu digo que a coordenada desse ponto A aqui é de 10.500 em X em Y como a coordenada X e Y do ponto 1 é 11.000 e 11.000 eu vou subir 500 metros em X 500 metros em Y e vou marcar a posição X e Y do ponto 1 então aqui é o ponto A aqui é o ponto 1 aqui eu tenho 500 metros por que eu tenho 500 metros? porque a coordenada do ponto A é 10.500 10.500 e a coordenada do ponto 1 é 11.000 11.000 então aqui eu também tenho 500 metros se eu perguntar para vocês que figura geométrica foi formada aqui daqui para cá para cá para cá a única resposta possível se eu tenho uma figura geométrica regular um ângulo reto aqui onde os dois lados tem 500 metros isso aqui é um quadrado qual é o valor angular da bissetriz de um quadrado? que ângulo é esse aqui gente? turma este ângulo é 45 exatamente este ângulo é 45 graus e este ângulo também pode ser chamado de azimuth A1 que é o ângulo horário que vai da direção Y que eu estou confundindo aqui com a direção norte até o alinhamento A1 e este ângulo aí é de 45 graus a gente deduziu isso aqui sem fazer nenhuma conta porque eu estou trabalhando com uma figura regular quadrangular de valor igual dos dois lados então este ângulo aqui é 45 graus mas eu posso calcular isso? posso obviamente eu posso calcular isso se isso aqui é um triângulo retângulo onde eu tenho um cateto igual a outro cateto é fácil calcular aqui este ângulo basta que vocês aqui determinem o arco tangente cuja o arco tangente diz dividido por isso o arco tangente de 1 vai dar 45 graus ok? turma 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 ok vocês estão acompanhando aí? estou sim beleza tranquilo né? então pronto agora eu já tenho a minha partida da poligonal nesse momento o que eu vou fazer aqui é eu já tenho as duas coordenadas de partida e eu vou orientar a poligonal a partir das informações que eu tenho então estacionado no ponto 1 fazendo ré no ponto A eu vou fazer medir um ângulo horário de 45 graus para visualizar o ponto 2 então estacionei em 1 faço ré em A bem ai gente que coisa triste isso aqui era para passar por esse ponto vem aqui 90 graus então se eu vier daqui estacionar em A faço ré lá 45 graus vai sair nessa direção ó é daqui para cá o ângulo horário de 45 e eu sei então que esta aqui é a direção para onde vem o ponto 2 deu para entender né gente é só para orientar a poligonal agora eu estaciono na estação 2 a 1 metro e meio de altura porque a altura do aparelho é importante para eu determinar o nivelamento trigonométrico faço ré no ponto 1 faço vante no ponto 3 e leio um ângulo horário de 339 3044 então estaciono em 2 eu vou mudar aqui a cor da caneta olha lá estaciono eu estou aqui agora estaciono em 2 faço ré em 1 que está bem aqui e leio um ângulo horário de 339 então daqui para cá 90 daqui para cá 180 daqui para cá 270 se eu chegar aqui eu estou com 360 mas eu tenho só 379 então a direção que sai é essa daqui daqui para cá eu tenho um ângulo de 330 e 9 30 minutos e 44 segundos deu para entender né gente aí eu tenho meu ponto 3 e assim eu vou construindo construindo o meu o meu a minha poligonal depois eu estaciono em 3 meu Deus cadê o meu meu pontinho estaciono em 3 a 1,60m de altura faço ré em 2 vante em 4 com ângulo de 159 59,36 depois eu estaciono em 4 faço ré em 3 faço vante em 1 com ângulo de 340 30,33 e fecho a minha poligonal estacionando em 1 fazendo ré em 4 e vante em 2 com ângulo de 159 59,31 pronto essa foi uma poligonal fechada onde da planimetria eu medi os ângulos horários mas como isso foi levantamento do plano altimétrico eu não medi distância horizontal eu medi distância inclinada porque a estação total mede distâncias inclinadas eu tenho que calcular distâncias horizontais porque para calcular os azimuts os azimuts não podem ser calculados em função da distância inclinada tem que ser calculado em função da distância horizontal e não esqueçam que a distância a distância horizontal é calculada em função da distância inclinada e do ângulo vertical que foi lido para cada ponto como a gente viu na aula passada então eu tenho condição de calcular a distância inclinada a distância horizontal a distância vertical é um outro cateto que eu posso calcular em função da distância inclinada e do ângulo vertical. Eu posso ainda calcular a cota, e em função da diferença de cotas, eu posso calcular a declividade. Ok? Bem, eu não pedi, naturalmente, eu pediria para vocês ajustarem a poligonal. Mas como isso é um assunto, digamos assim, um pouco mais mecânico, que daria muito trabalho, e isso é função da primeira etapa de planimetria, eu pedi apenas que vocês calculassem o Azimuth e não ajustassem a poligonal. Mas uma coisa que vocês poderiam ver era o seguinte, a primeira coisa que vocês podem ver é somar os ângulos horários da poligonal para saber se essa poligonal está fechada ou não. Vamos lá, então, gente. Somem, por favor, aí. Somem, por favor, aí. 239, 30, 44, 339, 30, 44, 159, 59, 36, 340, 30, 33, e 239, 59, 31. Alguém, por favor, me dá um resultado? Não somem com o ângulo de 45, porque o ângulo de 45 é apenas para a orientação. Eu estou imaginando que vocês estão somando aí, né, gente? Se eu só deixo só de tela cheia ali, eu fico melhor de enxergar. 339, 30, 44, 159, 59, 36, 340, 30, 33, 239, 59, 31. 980, 0, 24. Bem, então, o que aconteceu aí foi que deu 980 graus, 0, 0 minutos e 24 segundos. Ok? Foi o Andrei que falou? Foi. Pronto. Essa foi, esse foi, essa foi, esse foi o resultado da somatória de ângulos. Obviamente, se vocês fizerem aí a somatória dos, a gente está medindo uma poligonal pelos ângulos externos. Se vocês fizerem a somatória dos ângulos externos de uma poligonal de 4 vértices, vai ser 180 que multiplica N mais 2. N igual a 4, são 4 vértices, 1, 2, 3, 4, mais 2, 6, 180 vezes 6 vai dar 900 graus. Se eu pegar a somatória de ângulos medidos, 980, 0, 24, e subtrair do que deveria ter, que é 980 graus, eu vou ter 24 segundos a mais. Esse é o erro, que eu teria que corrigir tirando 24 dividido por 4, ou seja, tirando 6 segundos de cada vértice. Compreendido aí? Turma? Sim. Ok. A gente não vai fazer isso agora, porque esse não é o objetivo do exercício. Mas eu teria que corrigir a poligonal desse jeito. Ok? Pronto. Vamos agora... Por que o que foi pedido? Os azimutos dos alinhamentos. Então, se vocês quiserem corrigir o ângulo para calcular os azimutos dos alinhamentos, o que é que vocês teriam que fazer? Teriam que tirar de cada um desses ângulos. 44 menos 6, 36 menos 6, então aqui eu ficaria com 38, aqui eu ficaria com 30 segundos, 33 menos 6, aqui eu ficaria com 27 segundos, 31 menos 6, aqui eu ficaria com 25 segundos. Compreendido, né? Eu teria o ângulo corrigido. Agora eu preciso calcular os azimuts. Como é que eu calculo os azimuts, hein, gente? Então, eu tenho um azimut inicial, que foi o azimut de partida. Qual foi o azimut de partida? Que é o azimut A1. Então, o azimut A1, vocês já me disseram ainda agora, antes de eu vir aqui para o cálculo do azimut, eu vou fazer um comentário que me incomodou um pouco ontem na hora de corrigir a prova de vocês. Eu quero saber, e quero que vocês sejam mais francos comigo, por que cargas d'água se é ofertado para vocês, se foi realizado um levantamento? Eu estou me referindo à prova aqui. Se foi realizado um levantamento, com ângulos externos, por que que três de vocês, três das provas, das quatro provas que eu corrigi, transformaram esses ângulos externos em ângulos internos, antes de resolver a poligonal? Eu queria que vocês me dissessem por que vocês fazem isso. Qual é o motivo? Existem duas condições de fechamento angular, gente. Se eu estou trabalhando com ângulos, existem três condições de fechamento angular. Duas para serem usadas se eu estou usando o caminhamento por ângulo horário, e uma se eu estou utilizando caminhamento por deflexões. Em usando o ângulo horário, esses ângulos horários podem ser externos à poligonal, ou podem ser internos à poligonal. No caso de serem internos à poligonal, eu vou usar a somatória dos ângulos internos. 180, que multiplica n menos 2, onde n é um número diverso, menos 2. Se eu estou usando os ângulos externos à poligonal, eu vou usar a condição de fechamento para ângulos externos. 180 é a que multiplica n mais 2. Ok. Por que que ao invés de usarem essas condições que existem na geometria, vocês transformam os ângulos que foram medidos em ângulos que foram externos em ângulos internos? Essa operação custa a vocês tempo, que é uma coisa que na prova de topografia vocês não têm. Além disso, ela transforma os ângulos que foram medidos no sentido de caminhamento, que eram ângulos horários, em ângulos anti-horários para o levantamento. Notem que, a depender do sentido de caminhamento, o caminhamento pode ser horário, o caminhamento pode ser anti-horário, mas os ângulos sempre são horários. Os cálculos na topografia têm que ser realizados com ângulos, levantamento por ângulos horários. Ok. Na hora que vocês convertem ângulos externos em ângulos internos, para aquele sentido de levantamento, os ângulos internos são ângulos anti-horários. e todos os cálculos que vocês vão fazer têm que se referir a ângulos anti-horários. Então, eu não posso mais usar a equação, por exemplo, de que a azimuth posterior vai ser o azimuth anterior, mais ou menos o ângulo horário, menos 180, porque essa equação não vai valer para ângulo anti-horário. E aí, vocês se embananam todos, calculam o fechamento errado, calculam os azimuths errados, por causa dos azimuths errados, calculam toda a correção linear errada, chegam em coordenadas finais erradas, calculam a área errada, e tiram uma nota baixíssima na prova. Não façam isso, pelo amor de Deus, não existe motivo plausível, razoável, para que vocês façam isso. Se foi ofertado para vocês os ângulos externos, usem os ângulos externos horários. Se foi ofertado para... Se o levantamento foi feito os ângulos internos, usem os ângulos internos horários. Não modifiquem os ângulos, pelo amor de Deus. Vocês poderiam fazer isso? Poderiam, desde que vocês tivessem domínio pleno do que estão fazendo. A consciência de que a conversa... Primeiro que... Desde que vocês tivessem tempo para isso, vocês não têm tempo, porque isso é perda de tempo. Depois, mesmo que vocês tivessem tempo, vocês tinham que ter plena consciência de que, ao converter os ângulos externos em internos, vocês estão agora trabalhando com ângulos anti-horários, e que isso vai ter uma implicação na hora de calcular os azimuts. Este foi o principal motivo de vocês terem tirado nota baixa na primeira avaliação. Porque uma coisa dependeu da outra. Que dependeu da outra, que dependeu da outra, e aí vocês foram errando em cadeia. Então, estou chamando a atenção de vocês nisso, para que vocês não errem isso novamente. Alguém quer dizer alguma coisa? Turma, é horrível eu me sentir sozinho aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Professor, está me escutando? O que é, Matheus? Eu fiz isso, né? Eu fiz isso duas vezes, para falar a verdade. E você já tinha dado uma bronca para mim, para eu não fazer. Mas, no caso... Eu não sei, mas eu me sinto mais seguro fazendo pelos internos. Eu fiz pelos externos, e depois fiz pelos internos, para ver se dava a mesma coisa. Mas, era uma dúvida. Eu queria entender por que vocês fazem isso. Porque alguns de vocês fazem isso, fazem essa conversão, com consciência do que estão fazendo. Mas, na maioria de vocês, perde tempo, porque é um trabalho a mais, para fazer, converter os ângulos. E depois, na hora de calcular os azimuts, erram os azimuts. E errou o azimuts, errou o resto da prova toda. No caso da prova, você, no caso da prova, você usou... Você, eu acho que acertou isso. No caso, foi porque eu me embananei, é tanto que eu mandei até pergunta para o senhor. Porque, na prova, eram ângulos horários. Sempre são ângulos horários. Então, se eu estou trabalhando com ângulos horários, independente de serem internos ou externos, eles são horários. Eles podem não ser horários, se eu estou trabalhando com ângulos de deflexão. Mas, se eu estou trabalhando com método de ângulos horários, eles sempre são horários. Independente de serem internos ou externos. Bem, vamos passar, porque esse não é o objetivo da aula aqui, mas prestem atenção nisso. Não existe motivo razoável para vocês perderem tempo fazendo isso. Eu simplesmente não consigo compreender, e não é só vocês, quase todos os alunos fazem isso. Eu achava, sinceramente, que era porque os professores de prática faziam assim. E aí, os alunos acabavam seguindo o professor de prática. Nesse momento, onde vocês não estão tendo prática, eu não compreendo por que vocês continuam fazendo isso. Eu penso assim. Porque o senhor dá o exemplo com ângulos internos na sua aula. Eu acho assim, principalmente. Aí, quando vai na prova, quando aparece mais para a gente fazer com os externos, aí eu acho que a gente se sente mais confortável fazendo interno. por já ter um exemplo do que fazendo o externo. Mas prestem atenção, gente. Vocês vão ser engenheiros, engenheiras. Vocês não podem se limitar a uma condição de repetição de problemas iguais. Porque na hora que eu estou ensinando para vocês, eu digo para vocês, olha, gente, a gente está fazendo assim, mas pode não ser assim. Pode ser assado, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser ciclano, pode ser fulano. As coisas não são exatamente iguais. A vida não é assim. Quando vocês forem para uma obra de engenharia, quando vocês estiverem trabalhando com um projeto de verdade, vocês não vão ver cópias fiéis, exatas, daquilo que eu estou colocando para vocês aqui como exemplo. Vocês vão ver diferenças e vocês têm que se adaptar a essas diferenças. Vocês têm que perceber essas diferenças e conseguir trabalhar com o raciocínio, com o conteúdo que vocês têm de resolver esses problemas. E eu dou as ferramentas para vocês. Eu dei duas condições de fechamento. Vocês tinham que perceber que os ângulos eram externos e tinham que fazer essa condição de fechamento. Seria diferente se eu estivesse trabalhando aqui, por exemplo, com macacos bonobos. Eu diria, ó gente, vai ser assim. Ele só sabe... Acertou? Toma a sua banana. Errou? Não ganha a banana. Acertou? Toma a sua banana. Errou? Não ganha a banana. Quando chegasse em uma avaliação, o macaco bonobo só ia acertar se eu fizesse exatamente o que eu tinha repetido para ele. Vocês não são assim. Vocês não fazem parte dos grandes símios sem rabo. Vocês fazem parte da classe dos hominíneos, homo sapiens, homem moderno. Vocês têm que ter capacidade de percepção de mudanças, de resolução de problemas e de perceber diferentes soluções para problemas. Além de vocês serem da classe, e eu também, da classe dos homo sapiens, os macacos pelados, mais inteligentes, supostamente, do planeta, vocês, dentro deles, escolheram ser engenheiros. E tem que engenhar. E tem que pensar em soluções para problemas. Vocês não podem se limitar a repetir as soluções que o professor apresenta num exercício ou num exemplo em sala de aula. E eu estou chamando a atenção de vocês disso porque a vida vai ser assim, gente. Não esperem encontrar na vida profissional de vocês exemplos idênticos daquilo que é apresentado pelos professores de vocês em salas de aula. Porque as coisas se modificam. O que vocês têm que levar da engenharia é um baú de soluções. E se os problemas se modificarem ligeiramente, vocês têm que pegar aquelas soluções e aplicar nas resoluções de problemas diferentes. Ok? Então, prestem atenção nisso. Bem, vamos lá. Onde é que eu estava? Eu fiquei tão indignado com isso que eu perdi até o fim da meada na hora que eu estava corrigindo a prova de vocês. Ok. Vamos lá. Então, vocês corrigiriam aqui, tirariam seis segundos de cada um deles e agora é hora de calcular o azimut. Pergunto a vocês. Para calcular os azimuts, depois que eu já corrigi aqui cada um dos ângulos, eu teria que usar uma condição de fechamento. E teria, para corrigir os ângulos, eu teria que usar uma condição de fechamento. A condição de fechamento aqui que eu tenho, porque eu estou usando os ângulos de ternos, é que a somatória dos ângulos externos é igual a 180 que multiplica em mais 2. Essa era a condição de fechamento que vocês deveriam ter usado. E isso aqui dá 180 vezes 6, porque eu tenho quatro vértices, dá 980 graus. Onde eu vou encontrar um erro de mais 24, e a minha correção tem que ser igual, a minha correção angular tem que ser igual a menos 24, porque eu tenho que dar a simetria dividido pelo número de vértices por 4, que vai ser igual a menos 6. Por isso que eu tiraria 6 de cada um deles aqui. Ok. agora eu quero calcular os azimuts. E aí vem a outra implicação de vocês terem cometido esse erro lá. Se vocês transformaram os ângulos externos em ângulos internos, para esse sentido de caminhamento, esses ângulos começaram a ser anti-horários. E isso é um problema sério, porque na hora de vocês calcularem os azimuts, vocês vão perder um tempo enorme compreendendo como é que esses ângulos anti-horários vão se relacionar com a poligonal de vocês para calcular os azimuts. Ficaria muito mais simples, por exemplo, vocês sabendo que o azimut inicial sendo de 45 graus, todo mundo acompanhou aí no começo, né, gente? Como é que a gente calculou, como é que a gente calculou, chegou à conclusão de que este azimut A1, por conta dessas duas coordenadas aqui e deste desenho, foi 45 graus. É a bissetriz de um quadrado de 500 metros de lado. Ou poderia ser também o arco tangente de 500 sobre 500, que daria arco tangente de 1, que seria 45 graus. A mesma coisa. Mas eu não precisaria nem perder tempo fazendo essa conta se eu tivesse feito um croquis e percebido que eu estava trabalhando com o quadrado. Pronto. Esse é o azimut de partida, que é o azimut A1. Agora, eu quero o azimut 1,2. Como é que eu calculo o azimut 1,2 se eu estiver trabalhando com os ângulos horários e não com os ângulos anti-horários? Vai ser o azimut anterior, que vai ser o azimut A1, que no meu caso é 45 graus. Mais o ângulo horário lido no ponto. Cadê o ângulo horário lido no ponto, gente? Onde é que está o alinhamento 1,2? O alinhamento 1,2 está aqui, gente. 239. 59. 25. Menos 180. Quanto é que dá isso aí, gente? Essa equação, ela vale se vocês estiverem trabalhando ângulos horários. Vamos lá. 45 mais 239,59 25 corrigido já menos 180. Quanto é que dá esse valor, gente? que dá esse valor... O chão. Obrigado. Eles estão fazendo aí, né, gente? O professor dá 104 graus. 104 graus. 59 minutos e 25 segundos. Esse foi o azimuth 1, 2. Agora, eu quero calcular o azimuth 2, 3. O azimuth 2, 3 vai ser o azimuth anterior, que eu acabei de calcular. 104 graus. 59 minutos e 25 segundos. Mais o ângulo horário nido no ponto. Qual foi o ângulo horário nido no alinhamento 2, 3, gente? 2, 3 está bem aqui, ó. 339, 30, 38. Corrigido, certo? Então, vamos lá. 339 graus, 30 minutos, 38 segundos. Corrigido. Menos 180 graus. Quanto é que dá isso? Corrigido. 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 Vamos lá. 164 graus, 264 graus, 30 minutos e 3 segundos. 30 minutos e 3 segundos. Ele passa a ser o anterior para o próximo azimuth, que é o azimuth 3, 4, que vai ser igual ao azimuth anterior. Quem é o azimuth anterior? O que eu acabei de calcular, 264 graus. Eu não vou perder tempo fazendo isso aqui, eu vou só copiar. Vou ver. Faz o ângulo horário do alinhamento, 3, 4. Então, cadê o alinhamento 3, 4? 3, 4 está aqui, 159 graus, 59 minutos e 30 segundos. Corrigido. 1, 5, 9, 59, 30. 1, 5, 9, 59, 30. Menos 180. Enquanto da isso... Notem que eu estou perdendo tempo isso com vocês, gente. que foi assunto lá, eu acho que da terceira ou quarta aula, que é cálculo de azimuth, porque isso é muito importante. Vocês não podem sair de topografia sem saber calcular o azimuth. Estou esperando o resultado. 244 graus. 29 minutos, 33 segundos. Que passa a ser o azimuth anterior para calcular o azimuth final do alinhamento, que é o azimuth 4, 1, para fechar a poligonal. Que vai ser 200... Vai ser isso aqui. Mais o ângulo horário lido no alinhamento 4, 1. Vamos lá na nossa poligonal. O 4, 1 está aqui, 340, 30, 27, porque eu estou tirando 6 de 33. Então, 340, 30, 30, 30 e 40 graus, 30 minutos, 27 segundos. Menos 180 graus. Quanto dá isso, gente? Está chovendo aí, gente? Está chovendo para caramba. Deu 405 graus. 405 graus e o que mais? Fechou. 0, 0 minuto. Isso. 0, 0 segundo. Ok. Na hora que aparece um ângulo como esse, um engenheiro, e não um bonobo, se perguntaria. Gente, qual é a amplitude de um azimuth? Qual é a definição de um azimuth? Azimuth é um ângulo horário que vai de 0 a 360 graus no sentido horário. Se eu tenho um ângulo que apareceu com 405 graus, o que aconteceu? Este ângulo varreu o círculo topográfico inteiro em 360 e passou mais um pouco. Para eu calcular, para eu calcular qual é o valor correto desse azimuth, eu tenho que subtrair daí o que excedeu os 360 graus. Qual é o valor correto desse azimuth, gente? Todo mundo entendeu por que eu tenho que tirar os 360 graus? Por quê? Eu percorri o círculo, eu estava aqui, fui daqui até 360 graus. O azimuth correto deu 405. Significa que eu percorri os 360 graus e passei um pouco mais. Passei quanto? 405 menos 360. Passei quanto, gente? Passei quanto, gente? 45. Pronto. Este é o azimuth correto. É assim que a gente calcula azimuth. Se eu estiver trabalhando com ângulos horários e tiver... Independente se eu estiver trabalhando com ângulos horários internos ou externos, se os ângulos forem horários, é exatamente assim que eu calculo azimuth. E qual é a equação que eu usei aqui em todas as situações? Que o azimuth posterior, que é o azimuth que eu estou calculando, vai ser igual ao azimuth anterior mais o ângulo horário mais o ângulo horário menos 180. Aí eu tenho duas condições que podem aparecer. Uma delas, esse valor está entre 0 e 360. Qual é a solução? Beleza. Ok. Mas, se esse valor for maior que 360 graus, o que é que eu faço? Qual é a solução? Eu subtraio 360 graus. E foi o que acabamos de fazer, porque ele passou de 360 graus. três condições. A primeira está aqui. A segunda está aqui. E existe uma outra situação que pode acontecer. Ele pode ser menor do que 0. Menor do que 0 significa que o azimuth, como resultado, apareceria aí um resultado negativo. Se o resultado dessa equação, que é a soma do azimuth posterior, se o azimuth anterior mais o ângulo horário menos 180 der um azimuth negativo, o que é que eu faço? Significa aí que ele, que eu estou aqui e o azimuth deu para cá. Um azimuth negativo seria um azimuth anti-horário. Seria um ângulo à esquerda do 0. E aí, este ângulo aqui, digamos que este aqui fosse menos 45. Obviamente, o azimuth não é menos 45. Ele é o quê? O ângulo replementar esse. Então, eu teria que somar presença a 60 graus. E é assim que a gente calcula azimuth se os ângulos forem horários. E vocês nunca mais errarão cálculo de azimuth se vocês seguirem as minhas orientações desse jeito. Se vocês não seguirem e vocês continuarem perdendo tempo transformando ângulos, horários externos e ângulos anti-horários internos, porque vocês se sentem mais confortáveis, vocês vão perder tempo na prova, não vão conseguir terminar a prova e vão correr um risco gigantesco de errar o cálculo do azimuth. Vocês só têm motivos para não fazer isso. Não façam isso. Vocês podem errar a prova inteira de vocês por esse motivo. eu espero ter alertado vocês para onde se encontra o erro de vocês. Mais do que isso, eu não sei, não sei, sinceramente. Vocês usaram o argumento de ficar mais confortável. Usem, sei lá, uma xícara de chá, um pedaço de chocolate, um filme água com açúcar da sessão da tarde para ficar mais confortáveis. Uma namorada, um namorado, uma música romântica, assistam o BBB com o filme chorando, não sei. Achem outra coisa para ficar confortável que não seja isso, porque isso está atrapalhando a vida de vocês. Vocês conseguiram entender, gente? Eu queria ouvir de cada um de vocês se isso entra na cabeça de vocês. É isso que está prejudicando vocês. vocês estão aí ainda ou vocês já cansaram de ouvir ou reclamar? Estou sim. Quem falou? André. Ok. Tá bom. Voltemos aqui ao objeto da nossa aula que nem é isso, mas como isso está difícil, eu tenho que falar. Beleza, calculamos todos os azimuts que estão aqui, que são a primeira coisa que eu pedi para vocês. O que a gente tem que fazer agora é calcular a cota dos vértices. Depois que eu tiver a cota dos vértices, eu posso calcular a declividade. As coordenadas finais, vocês sabem calcular. Por que vocês sabem calcular, gente? Porque vocês sabem fazer planimetria. Como é que vocês chegariam... Vamos por parte. Como é que vocês calculariam as cotas dos vértices, gente? A primeira coisa que vocês têm que fazer é calcular as distâncias horizontais. Como é que vocês calculariam as distâncias horizontais e verticais, gente? Vocês vão vir fazer nivelamento trigonométrico e calcular em função do ângulo zen e tal, do ângulo vertical que foi fornecido aqui para vocês, e da distância inclinada. Obviamente, com os ângulos que estão muito perto de 90, a distância horizontal ou ela vai ficar a mesma coisa ou ela vai reduzir lá na casa dos milímetros, no máximo centímetros. mas ela vai reduzir. E é essa distância horizontal que vocês têm que utilizar para fechar a poligonal. Por que vocês vão... Devido ao motivo de que vocês vão precisar calcular a cota e a declividade, calculem logo aí a distância vertical também. Então, vocês vão calcular em função do seno e em função do cosseno do ângulo zenital e da distância inclinada um cateto que é a distância horizontal e o outro cateto que é a distância vertical. A gente viu isso na aula passada. Vocês estão lembrando? Turma? Sim. Ok. Com a distância vertical e a cota do ponto 1 e a altura do aparelho de 1,80m e a altura do prisma constante a altura do prisma constante de 1,80m e a altura do aparelho de 1,50m vocês vão calcular a cota do ponto 2. Vamos fazer essa primeira linha aí, gente. Vamos lá. Vou fazer um desenho aqui. Vou fazer... Pronto. 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 Agora eu vou fazer um desenho. Na nossa primeira linha o meu ângulo vertical é de 89 graus 35 minutos e 15 segundos. Então, o meu ângulo vertical eu estou aqui com a minha estação eu estou bem aqui com o ponto topográfico. pronto. Estou com o meu ponto topográfico bem aqui. Eu estou com a minha estação total instalada em cima deste ponto topográfico. e ela está inclinada deste jeito. Onde? Bem aqui é a direção vertical. como é que eu faço para mudar a seta deste negócio? Para cima. Pronto. Ok? Pronto. contra o V. Agora... Pronto. É essa situação que eu estou aqui. Eu estou em um ponto com a minha luneta inclinada para cima porque o meu ângulo é de este ângulo aqui. Que é o meu ângulo zenital é de 89 graus 35 minutos e 15 segundos. Ok? Todo mundo entendeu aí, né? Pronto. Feito isso eu medi uma distância inclinada até chegar no meu outro ponto e coloquei um prisma lá. esse prisma tinha uma altura de 1,80m. O meu aparelho estava instalado a uma altura de 1,5m. E a minha distância inclinada foi medida com uma distância de 395 metros e 90 cm. Pronto. Exatamente essa situação. o que é que vocês vão precisar calcular calcular agora nessa questão. Vocês vão precisar calcular a distância horizontal que é daqui até aqui e vão daqui até aqui e vão precisar calcular a distância vertical que é daqui até aqui. pronto. Calcule por favor gente em função desse ângulo essa distância vertical e essa distância horizontal a distância vertical e a distância horizontal. Então eu tenho um ângulo zenital de 89,35,15 eu tenho uma distância inclinada de 395,90 e eu quero saber quais são os outros dois fatetos. Então isso aqui vai ser a distância horizontal. Vai ser quanto? Aliás, como é que eu vou calcular essa distância horizontal hein gente? E aqui vai ser a distância vertical que vai ser quanto? A distância horizontal está oposta ao ângulo que foi medido. Logo eu vou usar a função seno. Seno de 89 graus 35,15 vezes a distância inclinada de 395,900 eu vou achar a distância horizontal. Quanto é? Estou esperando o resultado. 395,89 o que está falando? As unhas quebram tudo? Ok, metros. Pronto. Agora eu quero a distância vertical. Quanto é que é a distância vertical? Já que eu estou com o cateto que é adjacente ao ângulo a distância vertical vai ser o cosseno. Então, cosseno de 89 graus 35,15 vezes 395,900 que é a hipotenusa do triângulo eu vou achar a distância vertical que vai ser de 2,85 três casas viu pessoal? Sempre três casas distâncias coordenadas cotas sempre três casas até na casa do milímetro pronto. Agora o que eu quero o que eu sei é notem que eu sei quanto eu sei quanto eu ver eu sei a cota do ponto 1 que é daqui até aqui eu vou mudar esse negócio aqui para preto e eu sei que essa cota aqui foi dada quanto eu sei quanto eu ver e ela foi de 25 metros aqui ó vem aqui ó foi fornecida 25 metros então eu sei que daqui no plano de referência aqui embaixo até aqui tem 25 metros daqui até aqui eu tenho 1 metro e meio daqui até aqui eu tenho 2,850 então como é que eu vou calcular a cota desse aqui vai ser eu estou querendo calcular isso aqui ó gente daqui até aqui isso aqui é a cota de 1 isso aqui vai ser a cota de 2 quanto ela vai ser gente ela vai ser a cota de 1 25 mais 1 metro e meio que é a altura do aparelho que é a altura do aparelho mais 2,85 que é a distância vertical menos a altura do prisma menos a altura do prisma que é 1 metro e 80 quanto é que dá isso aí 25 mais 1 e meio dá 26 e meio mais 2,85 27 28 35 menos 1,8 27,85 27,85 se eu perguntar para vocês agora qual é a declividade vocês viram que vocês tinham a cota do ponto 1 calcular a cota do ponto 2 desse jeito agora vocês vão pegar a cota do ponto 2 e calcular a cota do ponto 3 dessa mesma forma que a gente calculou aqui depois vão pegar a cota do ponto 3 de calcular a cota do ponto 4 em função dela ok? é isso que vocês vão fazer mas para já responder a outra pergunta se eu quiser saber qual é a declividade percentual em 2 isso aqui vai ser igual a cota de 2 cota do ponto 2 menos a cota do ponto 1 sempre o posterior menos anterior isso tudo dividido pela distância horizontal 1,2 tem que ser pela distância horizontal viu pessoal? vocês acabaram de calcular em cima tudo isso multiplicado por 100 para aparecer no formato percentual quanto é que dá isso aí gente? eu posso dizer que a declividade percentual 1,2 ela vai ser 27,55 menos 25 dá 2,55 dividido por 395,89 que é a distância horizontal tudo isso multiplicado por 100 aparecendo no formato percentual isso vai corresponder a o que é que vocês estão fazendo agora gente? calculando professor 0,644% pronto essa é a declividade percentual 1,2 notem que eu tenho como a declividade percentual ela é positiva eu fazendo cota de 2 menos cota de 1 isso deu um valor positivo eu tenho certeza que eu estou na presença de um aclive ou seja o terreno de 1 para 2 está subindo porque eu tenho aqui o ponto 1 e eu tenho bem aqui o ponto 2 se a declividade é positiva como de fato é eu estou na presença de uma subida ou seja eu estou na presença de um aclive se ela fosse negativa eu estaria na presença de uma descida de um declive ok? então declividade tem sinal agora declividade média não tem sinal é módulo certo? pronto e assim vocês vão calcular a cota do ponto 3 do ponto 4 e depois vamos calcular a declividade 2, 3 3, 4 1, 2 2, 3 3, 4 4, 1 e vamos achar a média dessas declividades do módulo delas e aí vão achar a declividade média é isso que eu pedi para vocês na questão cadê o mouse? na questão anterior a declividade média as coordenadas finais vocês sabem fazer as coordenadas finais é calcular as projeções achar o erro linear as projeções corrigidas acha as coordenadas finais com as coordenadas finais vocês acham a área da poligonal é uma outra coisa que vocês ou erraram ou não fizeram na prova calcularam errado foi uma questão vocês sabem como fazer mas vocês fizeram numa planilha e calcularam de forma errada na planilha o valor da área e aí esse é um outro problema professor mas se eu calculei o azimuth e o terreno ficou rebatido gente notem lá imaginem que isso aqui é o lote que vocês calcularam o fato de vocês terem calcular terem errado o azimuth faria com que isso aqui ao invés de estar assim estivesse assim do lado de cá as coordenadas estariam erradas as azimuths estariam erradas a posição estaria errada mas a área seria exatamente a mesma ela não seria influenciada pela orientação errada da poligonal de vocês vocês teriam errado na azimuth vocês teriam errado nas coordenadas finais mas vocês não teriam errado a área a área é imutável e vocês calcularam as áreas erradas e foi erro de conta de cálculo e isso é inaceitável vocês estão em casa vocês estão com uma máquina de calcular e com um computador com uma planilha de excel fazer conta errada não dá né gente sem pressão ainda mais com três horas de prova não tinha motivo para vocês terem que ter calculado vocês tinham que ter checado o que estavam fazendo pois bem depois de calcular a área da poligonal o que é que vocês farão calcularão o volume multiplicando a área conseguida por 0,50 que é a altura média de corte esse volume vocês vão multiplicar por 1,1 que é 10% para aumentar porque o solo vai expandir vai ser empolado e depois vão dividir por 16 metros cúbicos que é o que dá em cada viagem em cada caminhão e vão achar o número total de viagens transportadas aí colocam uma carinha feliz e correm com o abraço porque isso é prova para 10 pronto dúvidas turma vai ficar essa atividade isso aqui para vocês fazerem até o fim como atividade de plano e altimetria e já estudando para a prova ok fora isso o que é que pode cair na avaliação avaliação é semana que vem né a segunda AP turma se eu tivesse falado que sim pois é o que é que cai na segunda AP é altimetria e plano e altimetria sendo que de plano e altimetria eu vou cobrar de vocês é cálculo de azimuth cálculo de azimuth é uma coisa que vocês não podem errar não ok eu vou deixar essa aula lá vou colocar como atividade mais essa atividade de plano e altimetria então nivelamento geométrico nivelamento trigonométrico e levantamento plano e altimétrico ok pessoal se eu acho que uma questão como essa aqui inteira até as coordenadas finais dá para fazer em duas ou três horas de prova provavelmente não só se vocês estiverem bem treinados mas eu vou dimensionar a prova de acordo com o tempo que vocês têm não se preocupem não com isso turma por hoje é só vocês têm alguma dúvida aí a prova então será praticamente uma questão dessa não sei é uma questão não sei se é uma questão dessa não sei aqui não tem nivelamento geométrico eu vou cobrar de vocês nivelamento geométrico também aqui tem nivelamento trigonométrico mas não tem nivelamento geométrico ok então vai cair azimuth conceito de plano e altimetria o que eu precisar de plano e altimetria eu vou cobrar de vocês nivelamento geométrico e nivelamento trigonométrico é isso que vai cair tá bom e eu vou colocar esse exercício aqui para vocês fazerem como atividade antes da prova pergunta a vocês a prova de vocês está marcada para quarta-feira que vem olha aqui as datas está marcada para quarta-feira que vem dia 31 ok é aí a próxima semana a quarta-feira é dia 7 dia 7 é algum feriado alguma coisa de abril turma eu tenho que passar uma segunda P e tenho que passar um AF o AF eu estou marcando para o dia 14 ok então se vocês quiserem fazer quiserem fazer a prova na semana que vem ok se quiserem fazer a prova no dia 31 para mim também está ok no dia 7 também está ok então a prova a segunda P de vocês seria no dia 7 na semana que vem no dia 31 ou na semana seguinte no dia 7 sendo que na outra já é o AF porque o semestre acaba e aí vocês tem duas semanas para estudar é isso? eu acho melhor também ok para mim tranquilo então na semana que vem a gente não terá aula vocês aproveitem para estudar e resolver e terminar as atividades que vocês não entregaram ainda e aí a gente se encontra no dia 7 para fazer a segunda P e no dia 14 para fazer o AF para quem precisar claro e nesse meio tempo eu vou corrigir todas as atividades de vocês e vou e vou postar ok vocês querem dizer alguma coisa turma aí professor as atividades vão valer uma pontuação extra no caso cara as atividades valem 60% da nota teórica as provas escritas que vocês estão fazendo com primeira segunda P valem só 40% da nota teórica e a teoria vale 60% da nota total de topografia porque 40% é da prática entendeu entendeu então essas provas que vocês estão fazendo elas valem só só valem 60% da nota teórica só valem 40% da nota teórica 60% são as atividades por isso que eu estou focando que vocês façam as atividades vocês aprendem mais com elas e elas valem mais pontuação na avaliação final de vocês mesmo atrasado é melhor vocês entregarem do que vocês não entregarem porque é melhor que vocês façam e aprendam do que vocês não façam é isso pessoal então na semana que vem a gente não se encontra no dia 7 a gente se encontra para fazer para fazer a segunda P e no dia 14 para fazer o F ok ok e eu vou deixar para vocês a aula de curvas que seria a última aula que não vai entrar não vai entrar nas avaliações e que vocês assistam assim que vocês tiverem o tempo depois que passar o seu foco aí do final do semestre tá certo mas não deixem de assistir estou fazendo isso para tirar um pouco do conteúdo de vocês para não pesar tanto para vocês até mais a gente vai se falando abraço valeu tchau 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 tchau